Salve, salve rapaziada, a equipe de edição aqui ó E aí, boa senhora da Pra quem não conhece a gente, ó, meu nome é Samuel, esse aqui é o Daniel Então rapaziada, a gente viu nos comentários dos vídeos do Lucão aí Tem muita, mas muita, muita demais Muito Então nada mais decidimos que Porra, trolou o Lucão né, a gente vai ter que, pô, dar uma apimentada nesse canal né rapaziada Pega esse moleque, de jeito eu ia zoar contra ele Nossa, a gente vai ferrar o saco Esse cara tá muito ferrado, irmãozinho Primeiro a gente tem que dar alguma desculpa né, pra poder doleiro Isso, inventar alguma história, inventar alguma ideia A gente conseguia entrar na conta dele Exatamente rapaziada, a gente vai chegar lá no estúdio dele Ô Lucão, a gente criou um canal de Brown Lá do zero assim, o canal iniciante Iniciante E a gente tá precisando aprender a jogar e tal Me presta conta aí pra nós, pra gente gravar um vídeo lá pro nosso canal novo Do jeito que a gente conhece o Lucão, ele com certeza vai entregar a continha dele Nossa, tira doce de criança rapaziada, é muito easy, muito easy Então bora rapaziada, bora subir lá no apê do Lucão Aí rapaziada, estamos chegando aqui no apê do Lucão Vou abrir a portinha aqui ó Entra, entra, entra Fecha a porta Salve Lucão O que é isso cara? O que é isso cara? O que é isso que é? O que é isso que é? Invadindo minha cara Vocês estão gravando? Vocês estão gravando? A gente criou um canal de novidades 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 Se não deixar o like agora vai acontecer o que, tropa? Sete anos de azar Azar Você está maluco? Sete anos de azar e ainda começou E qual que é o nome do canal? Qual que é o nome? O nome a gente ainda está pensando É Depois do vídeo a gente está pensando no nome Vocês não criaram ainda? Ou vocês… Olha aqui os caras, estão tudo parados aqui velho Sai do caldário não Deixa eu passar Sai moleque Sai moleque Eu morri aqui maluco Eu vou morrer aqui Tá o que que vocês vieram fazer aqui velho? Fala Lucão A gente estava precisando de um favorzinho Favorzinho assim Favorzinho Estamos querendo a tua conta Que já tem tudo full Está todo em Brawler Nível rato E o que vocês vão fazer? Ah eu vou morrer aqui rapaziada A gente quer testar um Brawler mano Isso É A gente quer apresentar a tua conta no canal Matei Tá vocês vão usar a minha conta E apresentar ela no canal de vocês Exatamente É Que maneiro Tá então fechou galera Vamos Eu empresto aqui para vocês Só deixa eu terminar essa partidinha aqui ó Pode querer Esse Lian quer tomar o Vapo Calma Olha os caras velho Eita eu que vou tomar Ih levou Levou Nunca levou Eu tenho que calibrar Tem que tomar mais um cafezinho ó Poxa É não deu galera Não deu Perdi esse combatinho aqui Tá então vocês vão gravar o que mesmo? A gente vai A gente vai Vou mostrar a tua conta Tipo ela é rara A gente vai precisar tua conta no nosso canal Vocês podiam jogar de Lian O favoritinho É Da hora Bora Então tá cara Deixa eu pegar o Lian aqui O Brabo Já vou botar ele aqui para vocês Fechou Depois eu quero assistir o vídeo rapaziada Pode ver mano Cuidado com vocês Não 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 Que verdade Na moral Vamos lá Vamos lá Bora rapaziada Que hoje eu tenho que ir Aí é o Lucan! Fechei, fechei, fechei! Aí é o Lucan! Olha o que tem aqui! Que quantia maravilhosa! Não, me entreguei! Calma aí, calma aí! Me entreguei! Opa, pega aí, pega aí! Aí, rapaziada! Lucan, Lucan! Caiu como um patinho! Caiu como um patinho, rapaziada! Vamos ver! Ó! Frank! Frank? Hum... Frank Top 1! Olha! Outro troféu! Frank Top 1! Lucan! Que? Nossa, ô! Deve ter sido difícil, hein, Lucan! Ficou quanto tempo jogando? Rapaz, naquele ali foi muita dedicação, muita persistência e eu acho que a gente vai estar mais decidindo isso aí! Vamos descer! Vamos descer! Lucan! Tu acha de chegar no Top 10? Top 1, já era! Topzinho 10 tá bom, hein, Lucan? Ô! Topzinho 10! Ô! Já é bravo! Frankzão! É, meu Deus! Não é mais Top 1! A partir de agora, não é mais Top 1! Não é mais Top 1! Se eu vá meu frente, véi! É! Pode acreditar, Lucan! Tá bravo aí? Ô! O que é isso? Que pão bem é esse, irmão? Bru, pru! Só pão batalha! Pensa aí, mas não mexeram! Olha aí, achou, rapaziada! Achou, achou, achou! Bora, bora, bora! Olha aí, ó! Respeita, Lucan! Iniciou o jogo aqui! Cara, velho! Silêncio, Lucan! Teve que me concentrar aqui! É, não quer perder os pontos! Relaxa aí, Lucan! Relaxa aí, Lucan! Relaxa aí, Lucan! Eita, eita, eita! Ô, irmãozinho! Qual foi? Qual foi? Bora? Bora! Vem aqui, coachão! Vem aqui! Só na amizade! É, na belazinha! Aí, ó! Amigãozão! Brabo! É nóis! Eita, eita! Aí, ó! Qual foi, parceiro? Ô! Cara, a gente boa, hein! Cara, a gente boa, hein! E tu aí, irmãozinho? Vem aqui! Vem aqui! Vem! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem tranquilo! Tá todo mundo tranquilo! Tá todo mundo na boa! Tá difícil, hein! Tem sorte! Vamos pegar um gaizinho! Pegar um gaizinho! Sim! Vem! Ó! Contra a louca! Bora lá, fechizão! Aí, ó! Eita! Ih! 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 Vamos ver o clubezão! Vamos ver o clubezão como é que tá! Como é que tá o clanzinho aqui, mano! Vamo lá! Oh! Cara, não é cheio! Oh! Cara, aqui é brabo, hein! O pessoal tá... Pessoal tá insano... O quê? Não! Vamos ver alguém! Vamos ver aqui, cadê! Vamos ver alguém aqui, rapaziada! Poxa, tem uma galera ali... Guimou! Que que é Guimou, mano! Eu sei que é Guimou! Vamos ver esse cara aqui, mano! Esse cara é perfeito! Oh! Calma aí, rapaziada! Que que é Guimou? O que? O que, Lucão? Não faz isso, pelo amor de Deus, velho. Pra ouvir, apertando aquele botãozinho. É, pra ouvir. Esse botãozinho, as não estão me... Tem certeza de que quer promover o Ngmou ao papel de presidente. Presidente? Parabéns, Ngmou. Parabéns, Ngmou. Nossa, parabéns, Ngmou. Ah, o Ngmou tá perfeito. Perfeito, rapaziada. Pô, Lucão tá sem clã agora. Lucão tá sem clã. Eita, vamos... Saiu. Bala, tá precisando de um clã, hein, Lucão. Vamos lá, vamos querer um. Nome do clube. O que que tu acha? Caramelinhos. Caramelinhos? Caramelinhos. Nunca pode caramelinhos. Caramelinhos. Ai, ai, caramelinhos. Caramelinhos. Aí, rapaziada. Descrição. Deixa nada. Papa Café, Papa Café. Papa Café, Papa Café. Papa Café, é. Papa Café. Papa Café. Aí, rapaziada. Papa Café. Da hora. Aberto. Aí, ó. Qualquer pessoa pra gente, rapaziada. Criado. É isso aí, rapaziada. É pra... Ô, Lucão. 60 gemas, Lucão. Mais 60 gemas, rapaziada. Boa. 60? Ah, tá full, né? É muita coisa, né? Tá full, né? Tá full, né? Nossa, rapaziada. Pô, vamos aqui na lojinha. O que que tem na lojinha aqui, rapaziada? Vamos ver. Deixa pra gente comprar aí. Tá na nossa cara demais. Tá nao. Cara, que nada. Rapaziada, tipo. Ó. Ó, vamos comprar uma caixa grande aqui, ó. Vamos ver o que que vem. Mas, pera aí. Ih, não vem nada, né? Tá full. Ih, gema gasta à toa. Tamo queimando gema aqui, rapaziada. Vamos botar... Pera aí, esqueceu de uma coisa. O que? O código de apoiador do Lucão. 30 gemas sobre o ring. Vamos gastar mais uma aqui, ó. Mais? E mais, mais. Vamos ver. Bola só o olhinho, Lucão. Ih, zerado de gema. É, rapaziada. Ó. Que isso é de um cavalo? Ó, cara. Errou com ele, cavalo. Rapaziada, acabou aí, gema. Coisa, zero ou uma? Zero. Isso tá fazendo demais, rapaziada. Eu acho que é bom a gente comprar uma geminha, né? É, vamos comprar uma geminha, né? Mas, calma aí. Pra gente não ser tão mal com o Lucão, rapaziada. O Lucão aí, ó. É. Vamos apoiar ele na lojinha? Vamos, ó. Caramba, é isso. Caramba, é isso. Caramba, é isso aqui, ó. Inserir código. Código boa. Código de criador, Lucão, ó. Lucão. Lucão, inserir, rapaziada. Ali, ó. Isso ajuda demais, hein, rapaziada. Aí, calma, Lucão. A gente botou o código. Calma, calma. Respira aí, respira aí. Vamos comprar geminha agora. 170 gemas. Vamos ver no que dá. Aí, rapaziada. Ali. Processo completo. Sua compra foi realizada com sucesso. Aí, Lucão, tem gemas na conta agora, hein? Não vai. Ó. Olha ela subindo. Olha ela subindo. Olha ela subindo. Subiu, rapaziada. Subiu. Subiu demais. É muita gema. Ó. Ó, tem uma esquimaneira aqui, ó. É um gatinho. Ó, duritinho. Ó, 79 gemas. Bora comprar, bora comprar. Achei da hora, mano. Vamos comprar aí, ó. Ó, ó. Girando, girando, girando. Beyanico. Sei lá que é isso, mano. Nem joga direito. Beyanico, bora. Beyanico, bora. Por que que é isso? Por que que é isso? Por que que é isso? Ô, Lucão, tá precisando de umas moedinhas aí, hein, Lucão? Tá meio pobre? Tá meio pobre. Tá meio pobre. Vamos comprar umas 400 aqui, ó. Vamos comprar mais fácil. Mais 400 moedinhas. Vamos comprar uma de... Aqui, ó. Mais 150 moedinhas. É, mano. Mais 150 moedinhas. Aí, Lucão, tá com as moedas bravas agora? Uma. Nossa, rapaziada. Hum, o que que tem mais pra fazer aqui? Ó, deixa eu continuar. Ó, ó. E essa skin aí, mano? Essa skin tá brava? Que que é isso aqui, mano? Corvo robô. Esse brawler aí, mano. Esse brawler tá bravo. Esse brawler, olha aqui que da hora, né? Esse tá bravo, mano. Ó. Esse tá bravo, mano. Ah, não, né? Vamos adquirir pro Lucão, né? Ô, Lucão. Pegamos uma skin brava aqui pra tu, irmão. Boa, rapaziada. Já foi, já? Já foi, já foi. Por aí. Hum... Que que a gente pode fazer? Vamos coletar já umas caixinhas aqui também, ó. Coletar mega caixa. Bora, mano. Olha aí, olha. É, pega caixa. Vamos ver o que que vem aqui. Coleta tudo. Coleta tudo. Vamos ver o que que vem aqui. Coleta, coloca. Mega caixa. Já era. Caixa grande. Já era. Não nem quem quer coletar também, né, rapaziada? Coletar tudo, rapaziada. Vamos ver o que vem aqui. Só vem ouro, Lucão. O Lucão tá fulo. O Lucão tá fulo. O Lucão é bravo, rapaziada. Para, deu moral. Deu, 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 deu. Não, 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 Lucão. Deu nada, Lucão. Vamos ver, rapaziada. É, 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 irmão. Relaxa. Fica tranquilo aí, ó. É muito café, é muito café. É um passo, mano. Deu, velho. Ah, pega mais um palco. Já falei pra diminuir o café, Lucão. É muito café, Lucão. É, Lucão. Tá muito bravo, Lucão. Tá muito bravo. Não, não. É muito café, cara. É muito café, cara. Não pode, cara. Não pode. Não pode. Calma, Lucão. Vai quebrar a porta, irmão. Vai quebrar a porta. Ah, qual foi, Lucão? Tô guardando pro Squeaky, velho. Squeaky. Que que é Squeaky? Ele é o outro. Que que é isso, irmão? Que nome é esse, velho? É Pokémon no Squeaky, velho? É, Squeaky. É, Squeaky. Que que é isso, rapaz? Eu tô no Squeaky no café da manhã, mano. É, né. Tem que ver que a gente abre a porta. Será que a gente abre? Hum. Eita, não sei, não. Não sei mesmo. Tá bom? Acho que não sei o que a gente vai fazer aí. Acho que a Aninha fez tudo. É, porque a Aninha fez a do canal tá ótima, né? Não, não. Peraí. Não, pai. Tem mais. Tem mais ponto estelar aqui. Eita, calma aí. Tem mais ponto estelar, a gente tem que gastar mais. O que é? Ah, mais uminha, né? Mais uminha, só pra... Vamos ver, vamos ver. Ih, foi. Perfeito. Perfeito. Ai, ai, ai. Ai, rapaziada, não dá mais pra comprar. Bah, ó, que pena. Zeramos, zeramos. Zeramos, zeramos. Acho que já era, já era. Já era. Bah, Lucão. Já era. Nosso vídeo ficou legal, Lucão. Depois dá um likezão lá. É, deixa o likezão. Dá um likezão. Hum. Será que a gente abre a porta, rapaziada? Tô com medo. E agora? E agora? Tem que correr, mano. Acho que é melhor a gente comer. É bom correr, tá ligado? É bom correr, pera aí. Tu vai correr pra aí e vai ficar por aí, velho. É bom. Ih, rapaziada. Qual foi, Lucão? O que é esse cara aí, mano? Pronto, meu. Vocês estão ferrados, velho. Não. Caraca, velho. Eu não fiz nada demais, cara. Eu tava guardando. Eu não fiz nada demais, cara. Eu tava guardando todas as minhas caixas, velho. Ah, ela é mais curtida, velho. Ela é mais curtida, velho. Ô, Lucão, nós vedamos, Lucão. Só porque tem gente boa. A gente fez isso porque... A gente te ama, Lucão. É, é. A gente te ama. Hã? Vocês gastaram meu ouro? Não, que isso, cara. Aí, tá tudo igual. Uma gema deixaram na minha conta, velho. Só porra. Ah, mas a gente comprou mais. Vai ter volta, tá, rapaziada? Não, não fica assim. Ah, para, Lucão. Não fica bravo. Não, não fica bravo. Tchau.